Reitor, um paz considera, membro governo balão aproveita de oportunidade e rode reta-n privilégio. Reitor, Universidade da Paz, Adolmando Soares Amaral, Rússu, para primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmã, a total atenção máxima para o povo de Moritz, e a maioria do povo de Moritz e Requiak-Nelarã, mas bem membro governo balão a prioridade para o interesse comum, tal prioridade para o interesse privado pode aproveitar oportunidade e rode reta-n privilégio no governo. Reitor, Universidade da Paz, Adolmando Soares Amaral, e a maioria do povo de Moritz e Requiak-Nelarã. Antes, nem primeiro-ministro prometeu na atual avaliação desempenho, serviço do membro governo roto e a instituição no Estado, não nem carregou a lei de unicapacidade e se troca, mas bem, infelizmente, torre em lorão para o mestre da fé, ela acontece. Equipa Cobertura, Giamen.